Bom dia senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Motos e Marca, novidade você vê primeiro aqui. Estamos trazendo uma novidade da Yamaha da Índia, FZX, essa linda motocicleta retro. Coloca a imagem aí, produção. Dois preços de lançamento, a Dark Mart Blue, R$ 1.036.900, a Matt Copper e a Mart Black, R$ 1.035.900. Moto que cairia muito bem no Brasil. A Yamaha abusou do preto fosco nessa motocicleta, mas caprichou no dourado nas duas rodas de liga leve. Vamos falar do motor dessa motocicleta. Um 149 centímetros cúbicos, um 4 tempo, um cilindro, refrigeração a ar, despertando 12,2 cavalos a 7.250 rpm. 13,3 Nm a 5.500 rpm. Aí está esse motor bonito. Uma caixa de câmbio de 5 velocidades, completo conjunto mecânico dessa motocicleta. Peso da moto, 139 kg. Dividido pela potência, temos 11,3 kg para cada cavalo. Aí está a tampa lateral da motocicleta, preto fosco. Aquilo que eu falei, a Yamaha abusou do preto fosco nessa motocicleta. Vamos ver um tanque com capacidade para 10 litros, o que proporciona uma ótima autonomia para essa motocicleta. E esse aplique bem no meio do tanque ficou muito bonito. E um diferencial. Essa moto tem um ar retrô muito bonito. Painelzinho LCD completinho. Conta giro do lado esquerdo. E velocímetro e algumas informações do lado direito. Na parte superior, luzes espia. Vamos ver, motocicleta full LED, a seta, o farol que é bem forte e o DRL muito bonito. Moto retrô e esse tipo de iluminação contrasta com a motocicleta. Aí vemos uma suspensão dianteira seriane, um freio a disco com ABS, pneu dianteiro 110-7017, calçado numa bonita roda de liga leve. Suspensão traseira monosho, aí está ela. Pneu traseiro 140-6017, calçado numa roda de liga leve e vemos o freio a disco também com ABS. Essas rodas douradas ficou muito bonito nessa motocicleta. E eu vou fazer os pedidinhos de sempre. Quem gostou, deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal que fortalece de coração. Obrigado por assistir os nossos vídeos.